Vivian, que legal que você tomou a iniciativa de vir visitar a gente aqui na LocalWeb, trouxe o Victor Aniceto aqui para conhecer a gente também, eu estou aqui com o Gustavo, Renê falando, e eu fiz questão de registrar essa conversa com vocês, porque foi muito tocante ouvir os testemunhos que você tem da maneira como vocês estão usando a internet, quer dizer, vocês trabalham na Casa André Luiz, o Victor, você explica isso um pouco melhor para a gente, mas explica sobretudo, isso que eu achei muito legal, como vocês estão usando a plataforma de blogs para dar voz a quem jamais imaginou que pudesse ter essa voz. Inclusive nem tem essa voz, essa voz é traduzida de alguma forma através dos métodos de comunicação alternativa. Eu acho que vale a pena, conta um pouco mais até do trabalho que vocês têm na André Luiz, para situar um pouco as pessoas, para ter um pouco mais de visibilidade, que aí o blog faz muito mais sentido. A Casa André Luiz, ela já está aí, já existe há mais de 60 anos, ela cuida hoje de aproximadamente 100, 600 pacientes que ficam lá, hospedados, internados dentro da nossa instituição. Cuidamos também de cerca de 800 pacientes de ambulatório, que são aqueles pacientes que são atendidos, fazem a nossa terapia, vão para casa, e no dia seguinte voltam para fazer algum tipo de atendimento. E dentro desse mundo todo aí, que é a Casa André Luiz, nós temos lá atendimento odontológico para essas crianças, temos piscina, terapia ocupação. Tudo na base de doação, vocês dependem do trabalho voluntário de doação. Exatamente. A gente tem até uma ajuda, uma certa ajuda do governo, mas não é o suficiente ainda. O nosso grande mesmo, quem ajuda a gente de coração mesmo, é toda a comunidade. Aí você me contou que tem gente que está lá com vocês há décadas, está a vida inteira, lá sendo assistido por vocês, e que de repente vocês arrumaram uma maneira dessas pessoas, através do blog, que até é um blog que está hospedado com a gente aqui, se comunicar para o mundo inteiro. Conta que isso é um sonor, não é esse avesso? Tem até um fato engraçado, porque antigamente no André Luiz a gente falava que a gente cuida, até o Ed tem esse hábito de falar um pouco de crianças. Só as crianças, são crianças das casas do André Luiz, e com o passar dos anos, essas crianças se tornaram adultas e hoje já estão chegando à idade velha já, né? Então, tem até um que é engraçado que a gente tinha pediatra antes, e agora a gente já está caminhando para ter o pediatra. Porque esse deficiente, ele fica lá com a gente uma vida. Então, nós temos lá, vocês vão ver, se acessarem lá o nosso blog, vai ter lá o Bueno, por exemplo, com 48 anos de idade, entrou lá os três há 44 anos. 44 anos com vocês. Nós temos a, vai faltar um pouquinho o nome, está aí o Elsie, que já está há um certo tempo lá também com a gente. Temos a Edith, que já está há vários anos. Então, todos os nossos pacientes lá já têm uma... Esse primeiro que você citou ganhou um concurso de poesia, não é? Foi isso, o Bueno, ele ganhou sim, inclusive ele está lá no blog também, as poesias dele são as mais visitadas, e é um caso entendendo por quê. Porque o Bueno, ele não tem, ele é um... Ele teve paralisia cerebral, né, quando criança, e ele não tem um movimento nem no braço, nem na perna. A única forma que ele usa para se comunicar hoje é a comunicação alternativa. Ele se comunica através de uma prancha de comunicação. Uau! Então, essa prancha, a gente tem vídeos lá no blog mostrando um pouquinho sobre esse trabalho. Através de uma série de símbolos, que representam, que somam hoje, que são de 330 símbolos na prancha dele, ele consegue, através de uma leitura, através desses símbolos, se comunicar. Então, é por ali, né, através de uma tradução de quem tem boa vontade para entendê-lo, das terapeutas, de todo mundo que o cerca ali, vai transcrevendo isso. Então, ele vai se expressando por ali, e a gente vai transcrevendo o que ele vai falando. Então, lá você vai ver, vai ter muita poesia dele lá. Muita coisa bonita escrita. E ele ganhou, sim. Ele fez uma poesia falando, o nome da poesia era Eu Penso, Eu Existo. É só o fato de eu pensar, eu posso não me mexer, eu posso não andar, mas se eu penso, eu existo. O fato de eu pensar já é um desejo suficiente para que eu exista. Essa poesia está lá, ela participou, foi traduzida para alemão, mandada lá para a empresa, e ganhou com a melhor poesia no concurso que essa empresa fez. Gustavo, é engraçado, porque você é blogueiro, você tem seu blog ativo, faz bastante tempo também, mas esse é o tipo de blogueiro que as pessoas precisam conhecer melhor. O que eu achei mais interessante é que um cara que nem o Bueno, você mesmo falou, ele não precisa de uma doação em dinheiro, uma doação material, ele precisa de uma doação de uma palavra no blog dele. Ou seja, se você visitar o blog das Casas André Luiz e visitar as poesias do Bueno, deixa um comentário lá, que essa é a maior doação que o Bueno pode receber. Isso vai fazer dele, vai fazer do dia dele um pouco mais feliz. Putz, é muito legal, o cara mandou super bem. Parabéns, é isso mesmo, isso é a categoria priceless, essa é realmente não ter carinho, não ter preço. Eu sempre comento que assim, às vezes a gente fala, pô gente, precisa ajudar alguém. Exatamente. Aí a pessoa responde, pô, mas eu vou ajudar como? Eu não tenho nada para dar. Poxa, se você não tem nada para dar, você vai acessar lá o blog. Até legal a gente falar, é o www.casasandrealuiz.org.br barra blog, no final. Acessa lá o blog. Só o fato de você clicar numa poesia, você já vai estar gerando uma visita. E essa visita você pode ter certeza, toda segunda-feira, vai descer todos os poetas, vai descer lá na Fono Audiologia, vai passar lá com a letícia, que é a Fono responsável, e vai falar, quantos acessos eu tiro? E ela vai ler poesia, vai imprimir a folhinha, que eles têm o maior orgulho depois de sair, setor em setor, pedindo para ver quantos acessos ele teve. Olha, a minha poesia está no mundo, olha quantos acessos eu tiro. Uau, cara, que emocionante. E a alegria que ele tem de distribuir isso. Você imagina, uma pessoa que até então queria que a poesia circulasse dentro da própria André Luiz, hoje a poesia tem a possibilidade de circular pelo mundo, imagina a felicidade. Parabéns pelo trabalho, muito legal. Parabéns mesmo. o que vocês estiverem usando a internet de uma maneira inovadora, compartilhem com a gente, a gente ajuda a dividir isso, a gente ajuda a fazer acontecer também. Dá gosto, dá gosto quando você vê a internet. É emocionante, você está usando blogs de forma... Leviana, sem responsabilidade nenhuma, e outras como o Bueno, a própria casa André Luiz, usando um blog de forma responsável, sociabilizando os internos, enfim, muito legal. É aquilo que a gente diz, a gente, a gente, nós, andamos, falamos, nos movimentamos, então a gente não dá muito valor para isso. Agora, uma pessoa que não tem essa possibilidade, quando você fica sem, ou quando você quebra um braço, ou quando você quebra um pé, aí que você percebe o quanto faz falta. E para eles, isso não é um limitador. Eles estão ali, por mais limitações que eles têm, eles querem ir além, eles querem quebrar todas as barreiras. Por mais limitação que têm, eles não são tristes, pelo contrário, é uma lição de alegria, uma lição de felicidade, cada vez que você conversa com eles. É super legal, porém, da visibilidade para vocês. Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou colocar a URL para as pessoas acessarem mais fácil. O Gustavo está preparando um blog com mais detalhes sobre o trabalho de vocês. Cara, muito legal vocês terem vindo conhecer o Data Center da gente aqui. Foi um prazer e parabéns de coração. Parabéns. A gente se agradece, a gente se agradece de coração mesmo, é um apoio de vocês e, poxa, Deus, tem um dobro aí do que for vida aqui para frente para a gente. A gente espera ter uma parceria legal mesmo com vocês, de coração, e espera imensamente que vocês e todo mundo que esteja ouvindo a gente agora, vendo a gente, que vá lá, poxa, a Vila André Luiz é aberta ao pouco todo domingo, das duas às quatro horas da tarde. Tem Guarulhos, né? Tem Guarulhos lá, né? Então, quem quiser visitar a gente, poxa, a gente vai receber assim de graças abertas, né? A gente pode colocar meu e-mail também no vídeo aí, no blog, né? Quem quiser visitar, me manda o e-mail quem tiver alguma dúvida ou quem tiver até algum familiar também, nessa condição de comunicação, quiser conhecer um pouco sobre esse trabalho, como é que funciona essa comunicação alternativa. Às vezes, a pessoa tem um parente ali que tem uma deficiência física, mas ele não tem uma deficiência mental ou social, não sabe que, poxa, ele poderia estar se comunicando de alguma forma. Então, procure saber um pouco mais sobre comunicação alternativa ou manda um e-mail pra gente, procura as casas do Andradez pra se informar um pouco mais. Então, a ideia é essa. A gente se ajudando, acho que, poxa, se a gente, todo mundo se ajudar, acho que a gente vai chegar longe.